Por que que a gente ainda não construiu sobre o terreno? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero explicar por que que nós ainda não construímos sobre esse terreno sendo que eu já contei em um outro vídeo que esse terreno aqui tem uma casa lá no fundo que é uma casa que nós usamos como locação e eu também expliquei em outro vídeo que eu já fiz um estudo, um estudo de viabilidade econômica sobre esse terreno para fazer uma construção e nesse estudo eu verifiquei que era sim viável fazer uma construção e que nós poderíamos ter um lucro de até um milhão de reais ao fazer um empreendimento sobre esse terreno e aí poderia ser feito um prédio com até 4 pavimentos e com 12 apartamentos e aí a pergunta que eu deixei no ar nesse vídeo é por que que nós não fizemos uma construção ou nós não colocamos em prática esse empreendimento essa simulação que eu fiz? vamos à resposta então a gente ainda não construiu sobre esse terreno por alguns motivos mas os dois principais que eu vou citar agora é nós não temos condições financeiras hoje para fazer essa construção então você sabe que uma construção ela custa dinheiro nessa simulação que eu fiz para fazer aquele prédio que eu projetei nós precisaríamos de aproximadamente 700 mil reais para fazer essa construção eu estou falando de 700 mil para ter um pouco de margem porque tinha dado um pouco menos e esse é um capital que nós ainda não temos então um dos grandes motivos que fazem com que a gente não construa sobre esse terreno é porque falta dinheiro hoje para fazer essa construção e poderia ser possível sim fazer a construção aos poucos mas isso em geral faz com que nós queiramos esperar para num futuro quem sabe daqui a alguns anos nós não tenhamos os 700 mil para fazer essa construção mas agora você pode estar pensando assim tá Rafael, mas tu poderia pegar um financiamento por exemplo ou tu poderia encontrar parceiros que vão injetar um capital e vão ter uma parte do empreendimento ou também é possível fazer uma permuta com uma incorporadora com uma construtora para que eles construam um imóvel com o capital deles e vocês que tem um terreno ficam com alguns apartamentos e a minha resposta é sim é possível fazer essas alternativas é possível usar essas ferramentas mas por hora o fato da gente não ter o capital para investir e nós não queremos por hora então talvez no futuro a gente faça isso mas nesse exato momento nós não queremos trazer investidores terceiros e nós não queremos pegar dinheiro emprestado no banco e nós não queremos encontrar uma incorporadora para fazer essa construção e ter alguns das unidades basicamente existe aqui um outro motivo para a gente não querer construir agora e esse motivo é que esse terreno ele fica numa avenida na verdade ele fica numa rua às vezes é difícil gravar o vídeo porque a gente não sabe o que vai falar depois mas esse terreno aqui ele está numa rua que é a mesma rua aonde a gente mora e é uma rua que ela é totalmente residencial apenas de casas eu vou colocar agora aqui algumas imagens da rua algumas imagens do terreno mas tem uma certa resistência da minha família em relação a construir um prédio dentro dessa rua dentro desse bairro que é um bairro aonde a gente mora ainda então tem uma resistência em relação a isso então por esse, pelo motivo de não ter o capital para construir ainda pelo motivo também do mercado estar em baixa tudo isso são motivos que fazem com que a gente espere algum tempo ainda até colocar em prática esse projeto até colocar em prática esse investimento e aqui eu já trago uma lição para você que talvez tenha um terreno e você talvez queira logo, de forma muito rápida para ontem fazer um investimento, fazer uma construção pegar um pouco desse conhecimento que eu estou passando nos vídeos e colocar em prática e se você não tem condição hoje em relação a capital para fazer a construção e você ainda está um pouco receoso em pegar dinheiro emprestado para fazer isso talvez, talvez você possa sim esperar um tempo até que você construa um pouco mais de capital ou até que você construa um pouco mais de confiança para daqui a um tempo, daqui a um ano, dois você decida de fato ok, agora eu tenho um pouco mais de capital ok, agora eu tenho um pouco mais de experiência ou não mas esperar não é realmente um problema é claro que se a gente for esperar 20 anos para fazer esse negócio é bem provável que e aí vem uma outra dica que eu posso dar agora já que é o seguinte se você vai esperar para fazer uma construção você pode muito bem deixar esse terreno ou deixar a casa velha que tem sobre esse terreno para locação e aí você não simplesmente fica esperando e tem aquele terreno como gasto que é como um custo de PTU e outras taxas que tem e o inquilino vai te ajudar a pagar essas taxas uma vez que e também vai te dar um retorno sobre esse terreno sobre essa pequena casa é um pouco mais difícil alugar apenas o terreno se esse terreno tiver uma localização boa vai ser um pouco mais fácil mas se ele tiver uma localização não tão boa é bem provável que não tenha muitas pessoas interessadas em alugar apenas o terreno bom, mas está aqui algumas dicas que você pode usar e que você pode que você pode colocar em prática em relação a essa questão esses são os motivos que hoje não fizeram colocar esse projeto em prática e tem também um outro motivo aqui que é o fato de eu estar desenvolvendo outros projetos no paralelo então eu não teria condições hoje de parar o que eu estou fazendo para poder desenvolver isso e colocar em prática esse projeto dentro desse terreno mas é isso então eu não vou alongar muito mais esse vídeo se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você quiser se aprofundar e aprender mais sobre investimentos em imóveis sobre como investir comprando um terreno como fazer uma construção como fazer uma reforma sobre uma casa tudo isso são assuntos que eu trato dentro do método investidor completo que foi um ebook que eu desenvolvi para compilar todas as estratégias de investimento em imóveis para que você também se torne um investidor completo mas é isso então esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais